O IPAP de todos os cantos 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 O IPAP, E aí O IPAP de todos os cantos Os cantos O IPAP de todas as Wochen Os espectáculos Os cantos O IPAP de todos os cantos O IPAP de todos os cantos So call me now, hold me down Like a sky fighter, a mic striker Then he pays you, invades you like a heart lighter He raise you like a spotlighter Definitely, legacy, magically Absurd a sound, reflects calorie Imagine me, verbally, heavily Rush joined eternally Better smoke as the sinner Earth's legacy Earth's legacy Earth's legacy Smoke as the sinner Where are smokest此? Smoke as the sinner Smoke as the sinner Come on, smoke as the sinner E yo smoke esta cena E yo cypher Smoke esta cena Squad boss E yo smoke esta cena Bud stand E yo smoke esta cena Spice Team Smoke esta cena VK Smoke esta cena Cadastragem Smoke esta cena Smokestecena MPT Ayo Smokestecena MTL Ayo Smokestecena Ayo Smokestecena Don't leave in America Don't leave in Europe In Asia I leave in Africa Don't leave in America Don't leave in Europe Oceania I leave in Africa Eu sou de África África Mãe Terra dos bons filhos Estes somos nós onde vamos De onde fomos África É sempre aqui onde quero estar Trabalhar para bem viver Em África Batouz os maçarocas isto é Somos pretos Peiro negro, cor e escuro Nem sempre bem e bem Atenecemos e vivemos Tudo fazemos No estamos Tradução Nos conhecer Pelo os corpos No vamos Somos africanos Família uma maçã Venho e chato As crianças African Don't leave in America Don't leave in Europe In Asia I leave in Africa Don't leave in America Don't leave in Europe Oceania I'm leaving them together Inspirado aqui, topo o batoqueiro Vestido, gritado, no sangue, espero É só um lugar, rock and party A palma do dançador e do guerreiro O chamado misto é do sério, sem áfrica No mito verdadeiro, migra, por trás da palhota Na consciência do negro, da palhota O conceito é confusão, a geração Pesa na teia do international Tecnologia nos leva Civilização, cultura nanéticos Tornidos em telas de televisão Meu produto é fissão Globalizados, estamos ligados a este mundo Que eu choco a tua alça Don't leave in America Don't leave in Europe In Asia I'm leaving Africa Don't leave in America Don't leave in Europe Oceania I'm leaving Africa África é a maravilha de todos nós gostamos África é a beleza confundível que todos nós admiramos E o gosto desta terra, o som de batuque dançar, vibrar Com a velha Luísa cantar África não é terra de negros, descabeçados Que sabem bater um tambor África é o nosso amor Tem mulheres pretas, tem mulheres brancas também Que eu choco a tua alça de negros, descabeçados Memora dos novos antifantados Unidos de flecha e arcagem África é a beleza Don't leave in America Don't leave in Europe In Asia I'm leaving Africa Don't leave in America Don't leave in Europe Oceania I'm leaving Africa Don't leave in America 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 Amém. Amém. Academia Lírica. Props Mega, yo! For Life! Força! 2. 2. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 4. 10. 13. 11. 11. 12. 15. 2005, cá estou, aplicando a catadura para frente, eu sempre vou, em memória do Samora, academia mora, eu luto pelo povo e não preciso da editora, para mostrar o meu produto gratuito a todo mundo, a fome e o mico, é a armadilha que eu uso, o pensamento fixo, uma pura inteligência, atenção, um, dois, microfone, experiência. Esse é o estímulo, com rap nas artérias, esse é o estímulo, esse é o estímulo, esse é o estímulo, esse é o estímulo, com rap nas artérias. É tudo que eurei implementar um novo sistema, na área do rap, por enquanto muitos MCs ganham Grams, alguns já ganham cinturões, extensivo, explosivo, traz o representativo, derramando Estimpero como palco explosivo E eu consigo chegar a meta com este grande movimento Eu represento PNZ, olha de onde vem o meu talento Quando olho em juventude, fico com medo do futuro Crianças abandonadas já vivendo em apuros São talentos perdidos, putos bandidos Caminhamos no hip hop e não somos corumbidos Sempre que eu ando, levo golo na cabeça Sou uma máquina variada, sou por falta de uma peça CMO, adivinha quem chegou Madafaka, três dicas caminhando neste flow A bandeira é branca e a nossa luta é franca Siga a nossa rota, se te morra malta arranca Somos escravos do underground, escuta esse sound Eu rapo, o meu ouvinte a bater peclão Não termino a tua, por isso começa a minha inteligência Bate lírico, com oito anos de experiência Se queres lutar, mudo, seja forte, rude Defora o repapante e mudar de atitude Derramou a camisola, o rap na cachola Caneta, papel, inspiração na sacola Academia lírica O underground é velho, é estilo O tipo de casa, o velho é seu estilo É mesmo assim, underground nas veias O lado turvo que eu trago das minhas ideias Emissário celestial, difusor de poupéias Com a luz sonora que o teu caminho clareia Redentor, perseguido pelo sistema És que quer a extinção da nossa sinfonia Mas a antologia se fortifica em nós Não há barulho que consegue romper a nossa voz Temos dosagens líricas em fitas de cassetes Traficamos o underground em maquetes Esvalhamos nas ruas como se fossem narcóticos A boa nova acompanhada de sonhos sólidos Para liberar inocentes espíritos mórbidos Visões proféticas anunciadas no sóbrio Enquanto os sobem para atingir o pódio Nós descemos para o mundo por baixo da cruz Dá para fazer artes que o sistema refuta Não é por isso que iremos desistir da luta Pois vivemos a lei da rua, filho da... Oriundos das trevas do subsolo Onde a noite não existe e o dia não tem luz Do olhos fechados a visão nos conduz Espécies raras, fabricadas em Moçambique Anarquia centro, guandas e nas veias Que, moço, mentalize na tua cachola Sou académico com diploma da velha escola Lírico, aleluia Mossa BF, oh D-C-A-L-C-M-O-F-O-L-I-F Pega chão You know, oh, oh, we are Zoola Senhores e senhores, bem-vindo ao aeroporto internacional de Silipiano Onde a temperatura está a 37 graus centímetros A umidade é imensa Preparem-se para uma longa viagem no lado negro do Maputo Senhores e senhores, a nossa recomendação é trancar as cartéis e esconder os relógios Porque isto é um sítio de estradas buracadas, lixo, corrupção, assassinos, chefes, play-haters, ladrões e prostitutas Espero que tenham um bom estadio neste quinto Obrigado Ladies and gentlemen, welcome to International Airport of Sydney É tempo de GF 37 HONDA Berks aos foremost Antes Não lembram paraряsei O sobre dox estação Sube de Haraloo Bem-vindo ao menos Bem-vindo ao menos Bem-vindo ao계ist É tempo, bina A R R donors A cidade de tação Coração Corrupção Calla Calla ать Calla 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 A CIDADE NO BRASIL Organize your brothers, be too much for this ghetto They can't touch us on this ghetto, cause we're born Live and throw dust in this ghetto Dust nigga, we gonna die in this ghetto Fuck these niggas do put on this bullshit I'm gonna fucking die in this shit Nós vivecemos chicas Vivemos neste gueto, vivemos neste gueto Aprendemos neste gueto, comemos neste gueto Convivemos neste gueto, fudemos neste gueto Droga, vendemos neste gueto Faminas demos neste gueto, robamos neste gueto Dançamos neste gueto, cantamos neste gueto Ganja, fumamos neste gueto Mobutu, sleeping hollow Nós nascemos e morremos neste gueto O diabo conhecemos neste gueto Mudimos a quem para desaparecermos deste gueto Se não é um presidente, comemos neste gueto Tu, perguntas-se porquê que ninguém tememos neste gueto Nós sofremos neste gueto Para descemos neste gueto Eu nada tenho neste gueto Pois donos do país, eu sou um ganho neste gueto Eu ganho neste gueto, mata ganho neste gueto Me mantenho neste gueto Com fome neste gueto Não estou alone neste gueto Hoje a cá Neste gueto existe Deus Não é alá neste gueto Aquilo futuro é escuro duro prematuro neste gueto Eu sou confusionado neste gueto Censurado neste gueto Espagado neste gueto Para mostrar o caminho da verdade neste gueto Dos atrojos traficantes da cidade neste gueto E as peças rolam neste gueto Esfloram neste gueto Esfloram neste gueto Esfloram neste gueto O deserto moro neste gueto Mentiras moram neste gueto Mentiras moram neste gueto Manhãs adoram este gueto À sexta-feira eu tomo em esmola neste gueto No final do mês recolho dola neste gueto Dominam o ecossistema deste gueto Conteplicam-se com vingos e zemas deste gueto Há se esconde neste gueto Ninguém responde neste gueto O PRM é fazer arrumar as mentiras que temos de foda Ninguém responde na brada Ninguém responde na brada Ninguém responde na brada Censurado neste gueto Vivemos neste gueto Aprendemos neste gueto Comemos neste gueto Convivemos neste gueto Fodemos neste gueto Droga Vendemos neste gueto Família Temos neste gueto Roupamos neste gueto Dançamos neste gueto Cantamos neste gueto Kanja Fumamos neste gueto Mal puto Sripihalo Nós nascemos e crescemos neste gueto Pega choc 103.0 FM Yeah! Pela primeira vez O Natal dos Rappers Vem piquíssima Continuamos os milhões em produção Nosso flow é ouvendo o coração Pois nós temos ainda os melhores títulos Sim! E a gente faz os melhores bítulos Sim! E a gente faz os melhores bítulos Eu só quero dançar, Rio Oh! Traz a dificuldade, Rio Esta é nossa entrada Triuval Convidados Todos os seres Turis Dia 25 Pela 16 horas Na baraca do avião Contagero Entraram-os Mahala Esta é mais de uma poção E AirDog E O W T Oh! Iiii! A união faz a força! A uiia! Aie! Mega Choc! 3 Anos de existência Anuncie a sua música aqui Como tu quer e fez Peace para todos Mega Choc! Ouuu! 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 É o segundo dia de gravação de freestyle alusivo à comemoração de três anos de existência do programa Megashock. E sendo assim, nós preferimos convidar os MCs para deixarem ficar aqui as considerações acerca do programa, o que deve mudar, o que deve manter, qual é a filosofia que a gente deve passar a implementar. Estou aqui com um dos MCs que está apresentado de calças extremamente grandes, uma t-shirt muito por baixo do joelho. Ele identifica-se pelo nome 2K, se preferirem Hell's Shadow Man. What's up? Hey, too nice, pô. Too nice. 2K, são três anos de existência deste programa. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Primeiro, é para dizer que pontos positivos é, por exemplo, que toque o Maninho de Hip Hop e isso que a gente quer. E negativo foi a minha crítica, especial a Pierre Dog e ao Black P. E Joe, top de Wu-Tank, Maninho Wu-Tank. Já era de contar isso. Dizer que o 2K é um dos MCs que inspira-se pela dinastia das abelhas. Kill a Beez, por isso é que ele optou pela esta crítica de que devemos tocar mais sons undergrounds de 36th Chamber. E dizer o que tu gostarias que mudasse no programa. Ei, vou ser da mesma filosofia que o Lamb Stupid, quando disse que, pá, Temos que tocar mais undergrounds e também é por causa do tempo que isso é duas horas, pá. Porque uma hora não dá hip hop, todo gajo sabe hip hop é doce, né? É doce. Eles usam considerações do 2K. 2K, ele diz que apenas um quilômetro percorrendo hip hop underground não é suficiente para podermos alimentar o nosso espírito. E quanto a nova filosofia, qual é a filosofia que tu achas que a gente deveria implementar? Quanto a seleção musical, quanto a... É, pá, eu já disse, cabe a vocês, só queremos underground. Underground. É, pá, perspectivas, é, gostaria que vocês se empenhassem mais no programa e que dessem mais vida. Porque acho que é o único programa agora, sem querer menosprezar os outros. E também por causa assim da audiência Porque acho que uns sabem que o domingo é sagrado E temos que estar ali presentes para escutarmos aquilo que é o bom hip-hop Assim conturamos as nossas mentes Temos lá aquilo que nós chamamos de plantas nas cabeças Então é preciso a gente regar Aquelas plantas é o próprio hip-hop Nós temos a área do hip-hop Eu gostaria que o 2K deixasse cá ficar uma definição Daquilo que é o programa Megashock Uma definição Agora acabaste definindo o que é o hip-hop Eu gostaria que tu definisse o programa Megashock Epa, Megashock são os beats, são os MCs que lá aparecem São os DJs que lá põem a música E todo esse conjunto 2K, agora nós vamos fazer aqui o desfile do 2K E ele vai mostrar que é portador de skills, rhymes What's up 2K, estás preparado? Epa, estou preparado, mas deixa-me tossir um bocado só Dizem o 2K que aqui já passaram bons MCs E cada um amararam o outro Vê lá se não ficas atrás Epa, vou fazer o que Deus permite Yes, And then he stoms 2K, clica Schritt 2K boot 2K, yes, some! Take it out 2K world Black skin assassinated Vem temmente-ust command Jogos remake Irão fazer parte dos instrumentos do combate Soldais preparados para fazer um confronto lírico além direção O campo da batalha sem escolha, permanecemos nessa região colgando que underground platô germinou em todos os campos isto é pop a sério, aqui estão os grandes brasileiros guerreiros do nosso reino grandes da merda são muitos mistérios o nosso underground hip-hop feed não tem estérios porque esta merda foi bem desenhado pelos grandes empreiteiros grandes engenheiros quem quiser são os primeiros tem saber respeitar os pioneiros do nosso reino faça a entrevista da palavra eiro porque isto é pureiro só viu-se instante pelo grave ao ultrar faz união em todas as nexions reparo-me e venci não deem nada sinto hip-hop na skin sem meia de gaja isto é uma canja, já quis navegar por oceanos pedirem minhas liricas com os poetos de liquidade fizeram quando invadiram as nossas propriedades nestes jogos rimados sempre fui e serei o grande invisível 2K, 2K from the hip-hop isto é pop a sério, isto é pop a sério fabilla, peace to mega shock check it out check it out eu tu quero apresentar aqui as abelhas assassinas kill a b se preferirem este é o programa mega shock 103.0 é um programa que tu podes ouvir todos domingo a partir das 13 às 14 horas com o meu irmão pierre dog a.b. a.k.a. n. abelha what's up? again for real a peace from mega shock Rádio Paxi Rádio Paxi mudaram o retinence ok wow 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 BJ Rádio Paxi Rádio Paxi hey 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 mãos no ar, mãos no ar mãos no ar mãos pro ar hey yo, hey yo porque que ninguém quer ser BJ ou Bling Boy pode ser fácil pra ti mas pra mim dói sou enjoy tu queres sucesso enquanto podes não tens namora camisola porque tu fudes com os gás que cramam disto amam isto assim como os cristãos também amam o cristo vocês trocaram hip hop pela passada como se fossem bebés a trocaram fralda e agora querem que eu me cale que eu não fale mas como diriam os angolanos se eu ta se male fazem tudo pelo dou ou pela fama e alguns fazem-no pra conquistar aquela dama muitos de vós cantam bem mas não tem voz não posso falar em nomes senão estou em maus reiçóis eu não sou invejoso mas alguns com duas cópias vendidas dois álbuns mas como é que estás a dar a peça tu és VIP cadê aqueles caras que hoje vi no videoclip e aquelas damas boé boas onde é que estão? fuck tanta coisa pra aparecer na televisão duas da com houve um fim de sessão por hoje é tudo até a próxima ocasião escravizados pela fama não pelo amor wayplayers vão brother não há suor são as partidas sexis são os tais MCs comerciais fazem sons tropicais esses pela fama pelo dou viram e tu já não reconheces fama paquer preço beat não importa oferece o convite e te bate a porta agora tu abres não sabes o que fazes vendes tua alma não sabes com que fazes maricas MCs que antes falavam dada com mas agora só falam de tão anticas picas impressionam chicks acham seus beats por terem vindo clips apocalipse ah chamam-me invejoso mas o que fazes MCs é vergonhoso sem amor a camisola chutas na bola 103 tá na sola fm mas o MC perdido mas o disco comercial que é vendido alguns cats cagam pro rap mas não assumem tô fudido com o ex-tuço mas tá assumem que fume então quem sou eu pra condenar não passo de um brocast só sabe falar tens o teu flow sou o show não estamos no rap game pra fazer o teu tretas será que és bom no que fazes apresentas no MCs com que fazes duas caras duas caras stupid man duas caras duas balas quando eu disser duas vocês dizem caras duas duas quando eu disser duas vocês dizem caras duas duas quando eu disser duas vocês dizem man stupido 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 quando eu disser stupido vocês dizem stupido haha tá tudo bem ouve lá palmas pra nós dois ok rádio love is love a morte o fingiste love is love a morte o partiste love is love deixaste sem saber o que fazer yeah yeah nós somos os soldados mensageiros estamos aqui no programa mega shock yeah na área querem ouvir o nosso hip hop o nosso hip hop queremos ouvir o nosso hip hop queremos ouvir o nosso hip hop o nosso hip hop queremos ouvir o nosso hip hop queremos ouvir pedimos oportunidade pedimos a sinceridade batemos a porta como sempre e não se abre não falo da editora das rádios que nos ignora nossas músicas nunca rola cidade que a gente adora pacos por aí a for não promove o nosso esforço que fazemos com bom gosto se reveio eu estou no torto não se lembra do que é nosso não fazemos por dinheiro é pra tirar o desespero do que é bom do que é porreiro ritmo que a malta aposta mas arrepentem de proposta por favor não me guira as coisas sou apenas uma monstra que ignora não toca não rola não sou eu não vou nas antenas fm de stress diz my name só trocam com venda e fora não quero falar à toa fm não é tão boa lira mar não quero falar e mesmo estar a lamentar como eu quero que o meu orgulho que é nosso não se consume escofarto desse costume de valorizar os nossos trecos por estar numa maquete a editor não nos conhece diz que o papo não merece nossa apressão do stress o que falamos no efeitos não ouve limpos ouvidos sem trate não valoriza nossas músicas desarquivam eu não sei pra que efeito que bonito já ta a ser feito com pouco não me contento com isso eu não estou quieto mas no piso eu to desgues eu te estresso eu represento soldados em sentimentos eu deveria levar מכ mais vamos que chega desculpe do horrível saco no rap e continuo um estresse, tem valor a um rapper de verdade, tem valor ao canipal aos rappers da cidade, será que em canavera não existem rappers bons, será que não fazemos os bons, hoje não vou parar de lutar por um espaço, o rap em canavera continua um fracasso, lutaremos porque temos talento, dedicação para soldados, que eu levo o rap no peito, mensageiros, nunca paramos de lutar, brevemente em cansaço, ao topo iremos alcançar já sou um galamba, nesta vida de rap, rapo everyday, puro amor é de chef, vou levar da vida hard, caminho step a step, I love this game, I love B-pop passaram tantos tempos nesta merda, agora parramo para falar desta cena, de novos beats, de novos freques não consumidos, estamos fodidos, com novos beats não queridos, queremos melhor para viver, para gostar e dar valor, cantamos como ouro, gravamos com tanto suor, lutamos para dar melhor, evitar o pior, agora falamos aquilo que o B-pop sente, agora dizemos que temos aquilo que a gente não vê, a gente canta, mas o B-pop quem dança, a gente luta, mas a rueda quem chuta, a gente entrega, mas a gente que quem nega, B-pop diz que a gente já não canta, soldados que arrasam, estão parados por uma causa, a causa não é justa, mesmo assim a gente luta, temos a musa que defenda a nossa custa, temos ouvido a voz de nossos inimigos, temos ouvido a tracks de nossos amigos, quem escolhe dos beats, soldados dos bicos, queremos ser ouvidos, queremos ser machidos, queremos levar o rap para não sentir aquilo que vocês tanto guardavam, viemos procurar saber os nossos sons, onde é que andava, o que é que se passa, narrado os nossos sons já não escuta, será que para o beat passar, tem de ser uma grande luta ou disputa, essa questão, nesse aqui um ponto de interrogação para todo aquele que me escuta, faz a rato, das um disco, é só uma vez em cada vez, o que é que se passa DJ, o que será que tu tens, e seu suor e sacrifício será que tu não fez, vamos olhar um bocado ao nosso rap nacional, deixemos de lado ao rap internacional, fazemos vermos o da nossa música, ser uma coisa normal, você assim podemos fazer do rap uma coisa normal, você assim podemos dizer que rap não é pra marginal, queremos ouvir o nosso hip-hop, queremos ouvir o nosso hip-hop, queremos ouvir o nosso hip-hop, Fresno ow alive, animals, powers, Hogg rep supering ágil canta O canto o 3.0 Fm Se desisto Ana porém um vírus pior que dispara Os tiros que põe-se em pânico Sane e provoca os suspiros Ana porém um vírus pior que dispara Os tiros que põe-se em pânico Sane e provoca os suspiros Acerto jovem, forte e saudável Começou a desgastar-se nigga muito cedo No par em seus queridos vizinhos Mete medo, está perdido A droga, o sítio são o seu meio segredo Dez a quinze mulheres, ele paga Enquanto a sua família vive de pão e água Niggas are fast, cuidado com AIDS Be careful this shit, don't have two sides Life's good, it's only one AIDS able to be with everyone Ingredientes explosivos de uma violência Que tiram a vida de nós jovens à beira desistência Mulheres vêm do campo, a procuram sobrevivência Transformam-se em prostitutas e colocam suas vidas em evidência Outros por prazer, possam ouvir ou comer Sem uso de preservativo, podes poderes proteger Ana porém um vírus pior que dispara Os tiros que põe-se em pânico Sane e provoca os suspiros Ana porém um vírus pior que dispara Os tiros que põe-se em pânico Sane e provoca os suspiros Ana porém um vírus pior que dispara Os tiros que põe-se em pânico Sane e provoca os suspiros Anda porém um vírus pego disparos Tires que põe-se em pânico Sane provoca os espíritos A miúda que tu beijas a mim faz prós Anda comigo que faz de ti um real fantoche Tudo que fazes cumpre os estudos que és desconto Cuidado com aquele dia ainda se estás morto Eu sida, toda malta jovem, baby, devo a visa Para o nosso bem, santo, usemos a camisa Nós também praticamos, corrimos e brincamos Baby, devo, LFX preservativo usamos Sida, síndrome de medicência adquirida Doença sem cura que acabará com a nossa vida Da minha própria namorada, santo, desconfio Mesmo sabendo que sou o mais querido Sei que para sobreviver é um grande desafio Sem proteção adequada, sei que estou perdido Anda porém um vírus pego disparos Tires que põe-se em pânico Sane provoca os espíritos Super contagiante, transmitido pelo sangue Que acabará com todos nós Estilo Bang Bang, está na moda Andar em qualquer foda Não vão criar antes que a vida exploda Amor por interesse, abuso, sexual Prostituição infantil, sexual e anal Maravilhosa é a vida Linda e querida Perigosa é o Sida Horrível e perdida Se goste da vida Pervida decida Põe-se bem pensando Na cabecinha Se desiste Yo Yo Anda porém um vírus pego disparos Tires que põe-se em pânico Sane provoca os espíritos Anda porém um vírus pego disparos Tires que põe-se em pânico Sane provoca os espíritos Anda porém um vírus pego disparos Tires que põe-se em pânico Sane provoca os espíritos Anda porém um vírus pego disparos Tires que põe-se em pânico E provoca os espíritos Ana, porém o vírus pior que dispara os tiros Que põe o gene pânico E provoca os espíritos Ana, porém, um vírus, pego, disparo, os tiros, que põe-se em pânico, sangue, provoque o espirro F.M. Rádio Paxi Feliz Esta mania Fiquei com o mal-pesado, com o coração apaixonado por ti Que esta noite faça tudo para ter-te aqui Nunca pensei a escrever-me nessas mal traçadas linhas Desesperado fiquei com tantas francesas minhas O nosso amor é como um jogo de Pikachu Mas quando contigo estou, penso que a Love You Foi em meses lavaredes, quando meu coração ardia Nos meus sonhos infinitos, eu te conheci Tive a sensação de que já te conhecia Quase a paz de neve desde o primeiro dia em que te vi A minha vida mudou os dias que vivemos hoje Meu coração chama-te mesmo que estejas nós És a única dama que se em despeso do meu troféu Contente a meter-se as costas por quem te ama o seu De amor viveu Julieta, de paixão morreu o meu Com tantas saudades tuas hoje que moro sou eu A cada pancada é tua vibrante no céu aberto Sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto Quando fecho os olhos sonho contigo, sei que existe Penso em ti desde o dia em que me suriste Que diferença faz entre eu e tu? Se não quiseres ser então a minha baby boo Que diferença entre nós caixa ou será que essa paixão não se propaga? Que diferença faz entre eu e tu? Se não quiseres ser então a minha baby boo Que diferença faz entre nós caixa ou será que essa paixão não se propaga? Se a distância nos unísse juntos seremos mais vezes Não posso enganar-te porque nunca fomos felizes No dia em que eu te vi, não me apaixonei mais Veste-me fogo a morder quanto nunca terei Onde pus as esperanças, as rosas murcharam Por isso eu te conheci com simples aperto de mãos Hoje me deram as costas, maldades cresceram Nunca foste sincera comigo, se não for, levantas as mãos Tu és a luz que faz me ver meus sonhos apagados Que te ferram em mim no abrir e fechar dos olhos Depende pelos sonhos, vistas derramados Das alvoradas, noites e ventos, faz abrólhos Dica qual é a diferença entre nós haja? Ou será que essa paixão não se propaga? Nunca pensei que isto num dia podia acabar Passar seus tempos de criança toda me polar Mas lembro muito tempo, isto eu não sabia Se eu soubesse a minha vida eu não teria alguém Que se eu com um beijo me deixou por lado Com tantas cabeçadas suas eu fiquei pedrado Que diferença faz entre eu e tu? Se não quiseres ser então a minha baby boo Que diferença entre nós haja? Ou será que essa paixão não se propaga? Que diferença faz entre eu e tu? Se não quiseres ser então a minha baby boo? Que diferença entre nós haja? Ou será que essa paixão não se propaga? Hipopterosa B-town, yo Love, love, yo Olha, Dicas chão Ah, oh, 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 oh oh! 103.0 FM Rádio Paxi Derrida Paxi Matamos espíritos, castigamos Satanás Revoramos fontes nas raças mortuais Comemos vistas, pulga e lagartistas Mandamos polícia pra ceruma e para Rista Suamos sangue e comemos praias Cortamos de ciclos de gato e fazemos nosso estado Choramos granhos, somos tipo mocho Andamos em plena noite à procura dos pescoços Criamos problemas, ganhamos infrações E ajeitamos e geramos vossos corações Andamos indo em ruas com as placas queimadas Giruma na cabeça em plena madrugada O som já bate, espetámos bebês Matámos crianças, matámos cegos dois Somos amigos da desgraça, caraça Um gajo mata e traça Ponte e em praça, de tempero como a pata Um gajo de plaita Um gajo de plaita, um gajo de plaita Um gajo de plaita Neste tipo de plaita, um gajo de plaita Tema de plaita, um gajo de plaita Estav 2020 ganhá fungística Nas noites escuras, noites saíluas Noites em que eles eu te manjo estou a matar A tempestade conta tudo o que eu falo Hoje tiver sangue, ver-te o corpo em pedaço Bom dia eu como, três a quatro homens Não importa sempre, eu só quero matar a fome Te fome o homo como um leão que for a ser Como um gato, gato, leopardo, corra cabra Para te matar não usamos muito esforço Basta uma chapada e um aperto no pescone Se te fome a terra com osso Hoje mastigamos danos, ingestino ganso Posso engolir teu fome com o espírito de nós Com os dentes intensivos vir a transformar de novo Sou pergoso como leão, rei da terra Não me risco comigo, não te metas, nem te trevas Esta noite quero estar no teu quarto Deitar-te debaixo da cama, escondido no guarda-faz Fecha a porta e abro os olhos Veja quem sou, não assustes todo mundo Não te assustes, meu amigo Hoje vais morrer, não há dúvida neste perigo Somens das trevas que em noite faço merda Negra, não me nervo, vou matar-me Leva! Sou inimigo deste solo Negra, trouxe como tu, mas te pegamos numa boa Mato com o teto e com a esporta O bicho que te mata com o chão com o tempo rota O bicho que envolve as vezes na massiva Vou-te devorar que eu estou a chacar Vou-te pergurar e eu vou-te encontrar Vou-me aliviar, sou-te após a te matar Fecha as portas e acenda as luzes Se feste minha cara vais morrendo de susto Estou-me a transformar e já estou transformado Dente bem comprido e os olhos avermelhados Sempre nas ruas da mulher em todos os lados Agaro a você e também agaro o caos Ao amanhecer eu me esclando dos buracos E fico por ali a ultimar os seus pedacos Eu faço a minha cama, soubes livres em costelas Somos que eu mato quando vou pras ruas Todos os dias fuso no pessoas Nas aldeias e também nas armas Mato com sua caia quando cais no saco almas Tu não me escapas, nem se frecou Lá-me sume furra-gostas Figueira com os terrores Somos que a fud... Aaaaaaah Tu não me... Paga, choro Aaaaaaah 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 23.0 FM Rádio Paxi Eixa Alusivo o dia da cidade Show de hip-hop com patrocínio De rato em paz Dia fim sete Na paróquia tu mata quando Sábados vintem MCs e DJs one by one São apenas vint paus Com os MCs mais maus Venha ver a adrenalina E o micro estará em claus Verá Muitos inscritos com concurso 8 mile Venha se inscrever Venha lá mostrar o teu style São vint paus para a inscrição Venha correr meu e de monte Realmente és bom Venha firme e cuspei no chão Com a produção De três movimentos e ação Muita dança hip-hop E muita birra em promoção MTC Produções Hip-hop Carroça Terceiro bloco dos incultos E a pessoal estejam sintonizados Aqui é outro filho A representar os algemados No programa Mega-choque Com Pierdog Por guerra agitada a música com seu hip-hop na editoria Discriminado o nosso estilo que ainda a mala luz e nós desvalorizam-nos Mas nós vamos step-step Lutuamos a leque Areia gravados e novos web Queira-go ou não Será feita a nossa vontade Aproveitam-nos Que não nos dão facilidade E sempre Objaremos Nós pra frente Manteniremos o que será tão facilmente Há cara e uma calma É pra frente que nós vamos Não repamos pra fama Porque disse que nós cramámos Pra já aceitaremos Conquistar o nosso mercado Um mercado fácil e fácil de cultivá-lo Pra mim tanto faço Com os incultos Ozinho eu gosto Beat-Bank beat-Bank Chearamos os prós Os três fãs Estendem a mão Ofereço o nosso estilo de música Apareço o GMC Espalhar a vontade da sua lírica Mesmo depois finindo o dia Cortaremos a meta Somos um posto de sempre Inclusive vamos a coisa certa Epa! Acho que quiser de mim um gajo Bazaar Nesse estilo de rap Aqui é que um gajo Não para de eles também Depois saberemos o que fazer Não tem medo Aqueles que não estão aptos Pra comer Por quê? Mesmo assim fez o que mais Não tem bota Passada Não tem feeling Nem se for De uma maneira que criticar Entre rana e grão do peuso Veio pra ficar Somos nós Da bloqueio autofilo e caixa negra Medidos do rap Até que niggas entendam De uma maneira que criticar Entre rana e grão do peuso Veio pra ficar Somos nós Da bloqueio autofilo e caixa negra Medidos do rap Até que niggas entendam Escrevemos um verso Com garas e úteis Demos um passo pra frente O terreno se afunda Mas não paramos Regresamos como múmia Graças a vossas direitos Carrega os nossos lexos Não destroem Não, não As nossas mentes Ajudem-nos Levem-nos Editem-nos Para várias editoras Cusificados estamos nós Promodarem os nossos beats Cheats O que é que a malta tem espanhol Mensagens é limites Agradar a todos os ouvintes Senhores e de todos Nós temos líricas Por que é que vocês não se ficam Libertos de energia Daremos muito mais E várias melodias Já descansamos de alzema De platina Já estamos fácil Considerado como elemento Não Valorizem as nossas músicas Muito menos piseem Com as vozes rúbricas Também as vossas forças Verídicas E a partir das ilustrações Que se chamam em vários toscos Até quando as vossas palavras Serão diabólicas Delegado nos nossos produtos Já conseguimos agradar Até os nossos deputos De uma maneira que criticar Entre Hunter e Clão do Peuço Veio pra ficar Somos nós Somos nós Taboquei o Alto Filho e Caixa Negra Mentidos no Rap Até que niggas entendam De uma maneira que criticar Entre Hunter e Clão do Peuço Veio pra ficar Somos nós Taboquei o Alto Filho e Caixa Negra Mentidos no Rap Até que niggas entendam 96.003 Niggas Somos 3 Dessa vez Cajaneta Algemas 1,2 Break it now Ninguém Diz que não Fez 2 Tem mamão We bebes Puta track Ninguém Diz que a Clipta é Calce amados Respecna nos tramados Competa nos sapatos Já passamos Seguimos em frente O sexo alcançamos Não paramos Os outros niggas Nós respeitamos Escrevemos versos Falando de nós Falando de voz Puxa folga chamados Com licença Somos uns Dois Padre algemas Pensamento em comuns Unidas Tuta restrição Nós temos esquemas Temos algemas Temos problemas Os abusos do nosso som Tira o proveito do nosso idone Não te esqueça Niggas O que queres diga? Algemas prossega Mas ai quem diga Que não somos os 10 Algemas temos demais O tempo corre que não Voltamos atrás Tipo e negra Algemas não é só caixa negra Voltamos e mostramos Que também respeitamos Algemas Nosso pulsou Isto é tudo precursou Eu vivo não quero No build não quero Não é desespero Quero dizer Bounce MDC Underground PG 1,2,3 eu sou Ultima Z Não sou Eu sinto Bounce Lamento dentro dos bandagãos Estilo prevestiga Entende Niggas Não percebe Niggas Aqui tens dica Tem-me se pão no coração A negrão nas veias Diga rádio a qualquer instante Escutem-nos Tem-me maneira que criticar Entre a negrão do peuso veio pra ficar Somos nós da bloqueio autofilo e caixa negra Elites do rap até que ninguém se entendam Mandando Gente Condem from Coelho M&% Uhum Iow Eu sei que o mundo anda perdido em outros contornos Sei que os capos andam do pátio pelo suborno Sei que minha vida é tão já, tão cacto e tão blá Eu sei que sei, os outros caio sabem que eu sei e sei Só que eu não sei é porque é corrupção, é nevro de Porque é que todos andam do pátio de acusações destas Andam iludidos e com estados de cenas tão bestas Trocados, dólares, shit, hands, bitch, cheque trocado Gajo e preço, fica calado, se abre a boca e maltratado Chamam-te preço, puto por cima, dá-lhe cuspe injusto, curto, dá-lhe um preço Tipo raso numa conta, tipo braço, foi encerrado o caso O preto fica legalmente preço, daia legalmente teço Leva consigo o beijo da corrupção que puseram em defeço E hoje eu rezo pra que a alma dele descanse em paz Doeste em piso dano, se tu me ouves então Tenho cuidado sano, porque no mundo não é só Já de we, já de be, já de ser rap ou ser imbecil Já de ser imbecil, já de blunt, já de expande A vida é curta e injusta, a vida é como uma puta Se tá contigo, porque tens, queres quando tens Ela passa, avança pra outros ways Que dá mais ways daqueles que tu não tem justi Tu vês que a vida é dada pelas preposições O dinheiro faz o mundo em todas as condições Eu não deixei seu dinheiro Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, mais, mais You don't smoke, ayo, my track You can't stop, ayo, my crack You don't stop, ayo, my crack, my crack Trocam dólares, fazem shit e burlas Brancamento de cheques, pagamento de dívida Via soborno, pensamentos conodados Conodados em torno do mundo bad, cruel Onde a mula faz a diferença A distância pra eles não importa o cash É a única crença E a pensão é dada pelo castigo da vida louca Isto é bad smoker, cat smoker Pergunto quem se moca, quem toca, aham, aham Não consigo dizer pensamentos, são times Que nem consigo perceber os lutas Pelo poder e a fama que plotline Chama dramas todas por tudo Mas no mundo nada se engana Pois word up, word up, you can't stop Hip hop, word drafted I like that, it's my crack Eu sou dos bons, desloco sons em tons Desperto atenções Por onde eu passo deixo confusões, agravo situações Meu skill, valem milhões Provoco agitações, a todos peões Meu silêncio, motivo de preocupações Faço niggas e miúdas morrerem de ilusões Emoções, tu sais, venho de longe Mando, yao, ah, shi, corações Pra os que não gramam, das minhas produções Especulações, das nossas canções A próxima vez que meu vídeo vai ser no beat do DK Ilusões, 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 yao Ilu, 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 Ilusões, 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 yao Este beat é pra uma liga que tá na terra Com ilusões na life, ilusões na life, ilusões na life, ilusões na life Yo, mas afinal, o que é que se passa com esses MCs na área? Pensam que back, jeans e boots é que são a matéria Todos querem ser webs, todos querem ter tracks Batswags, fazem de tudo para terem tracks O que me fazem não dar? Tentam seguir a nós Fazem batidas, matrecas e metem a voz Fazem fights com certos MCs e DJs Guyswags, guysfags, son, em muitos plays São esses gajos que não querem ficar atrás Querem guerra, querem luta, son, e querem paz Meu Caixa, não nâta eu, meu caixa, meu curte Meu Caixa não hâbu, meu curte Meu Caixa nãoix aborçação, meu curte Meu safário, meu curte Meu caixa, meu caixa, meu curte Meu caixa não, sim, meu curte Meu caixa não, sim, meu curte Meu under de diga M breast,. Como eles dizem, o milagre linkedas Ráp no Svaiço Ráp no Scalto Ráp Ráp do do Ráp do do Minion Ráp comens Mifumas Ráp é E-Many everything Já já vê, vinhem de chí Vinhem de dar Mada viven isso Ah, caixoc Ah, 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 ah Ui, hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm cento e três, ao meu futebol para e peça, joga teto não pare e esquece, planta, sei que eu nesta vida sempre fete, mais contente, hoje é sábado nem quarta-feira, tudo mesmo, a maneira curta já o enfoco, tamas no blog, come on mas o rock, com o feed no quer, oh oh Black sugar, come só, traga-lhe o seu amor, come on mas damas sentindo peso, batendo palmas E a nossa festa se pavos se vivem e nos deixamos lembranças Sei que adoro caso se faz, sei que adoro caso se traz Fizemos a maldade, mas sabe que o jogamento virá por trás Comemos, bebemos, matamos, fizemos, roubamos e corremos Amamos e vivemos, estudamos, chungamos, ou passamos Uuuuh, epá, brother sacks, stupid serious Nigga drift together pra continuar com o nosso imperial Imperials, serious, mad, serious Procuramos o rumo certo só pra desmendar o nosso misterio Salve in the area, salve in the area Vivo in the area, stupid in the area Why not be a sack of dick in the area Saí com a fichadura aqui, in the area Reef in the area, fuck in the area Supercible is D.A.C. in the area Now's in the area, now's in the area, now's in the area Eu te escutei por mim de boys man com a brandy harmonica Eu bebo one time uma garrafa de gin setonica Meu bloco de rimas é grande como uma lista trafónica Queres me escutar a naga, puha ler um caphia Eu não paro de repapro mais que você seria Não há vergonha mostrar aquilo que um gás cria Neste polo do hip-hop eu só quero uma grande fatia E niva losam con a troia ganha la calia Paro o meu rap, niggas pedem mais Como um ser positivo perdiante retrovirais Se eu toco no mic com uma noche Fica-me se estremem de medo e pedem conche Devem estar a confunir rap game com toma toma Brincadeiras de criaça onde não há nenhuma norma Mas não niggas, aqui aberto reglas E uma delas é que se inundadas então tu levas Acorde Acorde Se fosse os pés no chão Acorde Acorde Se ponha fosse os pés no chão Atenção Desajustamos um novo mundo Um novo milénio Descemos nós a sub-mundo Ao ponto de partida Para cima e para baixo Ao ponto de partida Para o inferno e para o paraíso Fá conselho O passado menos gozo Presente o teu futuro O rumo é ser seguido por ti Wake up Se o mundo vai girando Em frente o fome vai estragando Tu estupidez é dar peito Manifestar a tristeza satisfeito Se peito evitado De respeito Por sobretudo no certo ponto incerto Yeah bros Tupa ainda nos real bros Vem calar a boca, treinar a fé Vais quebrar shows Tirar tons Já serão bons inventações Canções Simplificá-las por bastões Yeah nigga Estupidez nigga Bate na barra E emborracho Dejar a peito nigga Se tu passeio pra quem se pergunta nigga Prada diga Será fácil vencer as maivesse um dia liga Será possível me chamar estupato nigga Ligar o plato Como quer a ficha onde é que liga Um gajo pinga Como a chuva bebe da bunda pinga Criou briga Vezo como quem vence do mundo siga Sobe estúpido E represento o gringo aqui Se é porque surgir Estupidez sim porque hoje são garra de fim Ha Sim estupidez surge sem até que é um fim Dizem sempre assim os caras Vezes é doce real sim Mas tu puder já está brutamente me abrir Põe um tintinho black Vem estupidez stream Vem portamente nisto vim Inversamente simplesmente não Matei suba estupidez I meant to see now South in a Hebea Sound in a Hebea Reef in a Hebea School in a Hebea Waril and all here South here in a Hebea Cypher o ficha doula Di in a Hebea Reef in a Hebea F*** in a Hebea Super silver goes D-A-C In a Hebea Música Depois 10-0, I like move more seco A minha dioria é quem não curte morcego Sai de casa, sai de calça, sai de safa Style e farsa, sai de pasta Entro no bar, mano, viro um hop Quando fico grosso arranjo um cigarro e smogo Espalho e fumo, nem por acaso meu lábio é escuro A vida vem e vai, vai e vem E eu curto a vida porque bem caio bem I gotta live it If you can't really, you know, beat me, meu bro Anime no flow, ritmo bom A noite não é pra se dormir, é pra se curtir B.O.C. Estamos sem pra se subir No bar do bairro ou no kiosk Matamos a sede, curti no hip hop Adoro beber e ficar muito high Assim vivemos, assim o mundo vai Depois 10-0, o Chile ainda me começa Na baraca da rua onde damos a sentença Controlamos tudo até às horas da matina Eu e os outros migas todos na mesma rotina É só vida no túnico, muita feitura Bebida fartura e curtir nas escuras Do nosso bairro onde fazemos a festa Street life, vida de rua e tudo que não presta Mesmo pedrado, controlamos a substância Todo o nosso bairro, mas do teu, de preferência A distância, afugentamos os poucos Chilamos em gazelha, sem precisar de duques Depois 10-0, a sério, gay no chusa Não recuamos nem keep a vada tussa Somos tais donos, os reis noturnos Deixa a gata pôr no fagi da lente o turno Porque Джs já tenho os pés catch o seu irmão Som zero e dez irmão Deno é o flash em ação Entramos, levamos, para onde vamos, o que precisamos Porque quando entramos em serviço nunca embarcamos Arnave, festa e a chave, mestre Antes de sairmos, fazemos na cara deste Fumamos dois chaves, usamos dois gás E para acalmar-nos os negros, usamos os carros Roupamos do FB e do Black Ben Usamos o Track 10 do Crack Man Quando fugimos sem deixar rastros Levantando a voz do style, quem queixar o mato Só depois é que surgimos, man Já temos dor, vamos controlar as damas para curtir-nos bem E ouvimos quem, os negros está mais alto que nós E provar igual nós como eles de facto fostam A sério, após de zero, eu já quero estar Preparado para o dia inteiro Saio, para consumir uns litros sem querer Depois vou partindo vidros de automóveis Caprichela é lá no meu bloco E mais louco, bêbado que nem um louco Tiro feio nos telhados, todo pedrado Sem PI e um passaporte cadutado Janto muros, vinto mais do que um policia Depois de zero, a minha vida é como justiça Traspar afinidas que nem imaginas Trepar becos, janelas, zonas, albinas, esquinas Periféricas, sublubos, urbanos, vilas Bairos negros e subterrâneos com os niggas Chate, clipe, burro, stress, humano Barry Jones, Danny O, Grizzly, Cagano E aí, depois de zero E aí, depois de zero Piorão B... Cê, B... D... C você, B... Tem um campeão garantido C C D... C C MEGA SHOCK, A INDEPENDÊNCIA DOS BESTAS CERMÔNICAS VIVA A INDEPENDÊNCIA DOS GEMSIS POSAMICANOS Isto é MEGA SHOCK, DAS 13 DAS 14 Isto é rap, por licença, apanha, sou perdão Com Pierre Doga, com Tiro, foram 4 anos Black P, 4 Aços, mais de 10 mil anos Música Música Música